E o comando da Polícia Militar Rodoviária divulgou um balanço da Operação Carnaval 2023 Mais de mil policiais estiveram em cerca de 30 mil quilômetros de rodovias mineiras A operação contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal Estamos aqui para apresentar o balanço da Polícia Militar Rodoviária da Operação Carnaval 2023 Foram praticamente uma semana ininterrupta de operações nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias mineiras Onde tivemos o emprego total de nossa tropa, cerca de 1.200 policiais militares Também numa parceria com a Polícia Rodoviária Federal Os principais resultados são extremamente positivos Nas questões que envolvem o trânsito rodoviário Tivemos cerca de 1.100 pessoas presas por embriaguez ao volante E cerca de 1.500 veículos removidos, veículos em péssimas condições de uso Que não deveriam estar transitando Isso refletiu diretamente nos resultados envolvendo a redução de vítimas fatais e não fatais Em vítimas fatais, tivemos uma redução de 60% no número de vítimas E não fatais, uma redução de 40% Tivemos mais de 20 armas de fogo apreendidas Isso reflete diretamente na redução de homicídios, na redução de roubos Dos blocos carnavalescos, tanto no interior quanto na capital Além de vários outros indicadores extremamente positivos